Olá, a Câmara de Vereadores está analisando o projeto de lei do Executivo que diz respeito ao orçamento do município para o próximo ano. E na Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Ricardo Blats foi designado o relator. Para saber mais sobre esse assunto, nós conversamos agora com o vereador Ricardo Blats. Vereador, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é esse projeto, do que ele trata? Bom, Clarissa, eu acho que o primeiro elemento é entender quais são as leis orçamentárias. Há três principais leis orçamentárias. O plano plurianual, que define o orçamento para os próximos quatro anos. Depois temos a lei de diretrizes orçamentárias, mas a lei orçamentária é como vai ser aplicado o recurso no ano que vem, no próximo ano, 2022. É disso que nós estamos tratando. 972 milhões de reais foi a proposta de orçamento encaminhada pelo Poder Executivo. Deste, alguns desses recursos, há emendas impositivas. O que são as emendas impositivas parlamentares? Cada um dos parlamentares pode destinar uma parte desses recursos para políticas públicas que entendem necessárias para o município. Então, a partir de agora até meados de dezembro, nós vamos trabalhar com a discussão dessa lei orçamentária. E para isso, há três audiências públicas. A primeira, dia 12, depois dia 17 e dia 19, que é a oportunidade em que toda a população de Santa Maria pode vir à Câmara de Vereadores, seja diretamente ou seja pelos meios eletrônicos, mas para opinar ou mesmo pleitear recurso. Vereador, sobre as emendas impositivas, para que as pessoas entendam, esse é um percentual que os vereadores têm direito a destinar para entidades ou alguma temática do município. Está definido qual é o valor que ficou para cada vereador ou tem um impasse em relação a isso? Tem um verdadeiro impasse, porque diz que é 1,2% da receita corrente líquida. Isso daria em torno de R$ 8,5 milhões, que divididos entre os 21 parlamentares, isso dá em torno de R$ 400 mil. No entanto, o Poder Executivo mandou uma proposta só de R$ 5 milhões, fazendo com que esse valor caia de R$ 400 para R$ 238. Nós já tivemos reuniões aqui dentro do Parlamento com todos, colegas vereadores e vereadoras, para definir realmente esse impasse, de modo que não cabe exclusivamente ao relator alterar neste montante. Aqui se tem uma conversa, mas com certeza nós estamos trabalhando para que trabalhemos no patamar máximo, no patamar legal, que é 1,2%, R$ 8,5 milhões. Então deverá alterar a cota de cada parlamentar é de R$ 400 mil e isso pode ser dividido de uma maneira que a legislação prevê que 50% disso são para o serviço de saúde. Os restantes dos 50% aí sim podem ser divididos de acordo com a vontade e a conveniência dos parlamentares. O vereador, uma entidade, por exemplo, que quer pedir o auxílio dos vereadores para as emendas, como que ela procede? Ela procura o gabinete de sua confiança, procura a Comissão de Finanças, como é que funciona essa logística? O primeiro elemento é ter o projeto. Para pedir um recurso tem que saber para que é esse recurso. Então há diversas entidades que têm a capacidade jurídica de receber recursos públicos porque estão envolvidas em políticas públicas. Então é dinheiro público que nós estamos tratando. A política pública pode ser feita diretamente pelo poder, pelo poder executivo ou através de entidades. Essas entidades que geralmente trabalham com o governo, elas têm a capacidade de pleitear. E aí o que é razoável? Que venham até a Câmara de Vereadores, que conversem, não com um, com dois, mas com os parlamentares para mostrar a relevância desses projetos e eventualmente terem contemplado as suas emendas. Para a gente encerrar, vereador, a primeira audiência dia 12 e depois 17 e 19. Isso, nós temos a primeira audiência dia 12 que vamos tratar mais especificamente da saúde, que é um tema que das emendas impositivas é 50% e nas outras duas audiências públicas das demais temáticas. Então é muito importante que a população de Santa Maria se envolva nesse processo. Tanto vindo aqui na Câmara de Vereadores, participando presencialmente, mas as ferramentas, seja a TV Câmara, os canais aí de YouTube, de Facebook, pode acompanhar e mandar suas sugestões, mandar seus pleitos através dos meios digitais. É esse o objetivo de promovermos audiências públicas. A audiência pública não serve para os parlamentares falarem com a população, mas sobretudo para ouvirem a população. Então é nesse sentido que eu faço um convite a todos e todas para que possam participar desse processo de democratização do orçamento de Santa Maria. Tá bom, ele agradece. Um bom trabalho à frente da Comissão de Finanças nessa parte da Relatoria do Orçamento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara conversando sobre o assunto que talvez seja o mais importante. Não adianta nada nós tratarmos aqui de política pública só com discurso. Nós precisamos garantir recursos. Então o momento é agora, é um momento propício para falar de política pública e falar como destinar esses recursos. Obrigado. Tá bom, você continua acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores, as audiências públicas realizadas aqui no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto